Olá, bem-vindos, chavão né, chavão, este é meu canal do YouTube, mas, 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 a gente precisa agradecer, inclusive né, agradecer o YouTube, porque o espaço em disco para tanto vídeo, sem cobrar nada, identifica que eles ganham, claro, eles ganham com algum método né, com algum e-mail aí, eles ganham, eles conseguem fazer isso render, mas o espaço em disco disponibilizado é algo fantástico, o que a gente tem disponível com essa ferramenta do YouTube, esse canal do YouTube, para passar ideias, para passar, compartilhar conhecimentos, técnicas né, aulas e assim por diante, é fantástico, é fantástico, realmente é uma ferramenta assim que facilita a vida da gente, facilita muito a vida da gente, então é um agradecimento especial ao YouTube, ao Google, dessa ferramenta. Bom, meu nome é Luiz Felipe, eu trabalho com reiki, eu trabalho com orgonites e eu trabalho com radiestesia. Esses aí são os pontos principais do meu trabalho, são os pontos principais dos vídeos que eu compartilho. Um pouquinho de Ho'oponopono, um pouquinho de EFT também, meditação, Então, basicamente, isso, de vez em quando entra um assunto ou outro diferente, mas, esse aí é o corpo principal. Esse espaço, então, é um espaço para compartilhar as minhas ideias, as minhas vivências, né, e colocar elas à disposição das pessoas que se interessam, que tenham alguma afinidade, que tenham alguma sintonia com essas ideias que eu expresso, que eu compartilho. A repetição da palavra compartilhar não é à toa, é muito interessante, porque o compartilhar é você expressar as ideias e você deixá-las em aberto para que as pessoas ponderem, questionem, avaliem e verifiquem se é útil ou se não é útil, certo? Um dos grandes pontos disso também é que eu não quero, com os meus vídeos, com o blog que tem a referência, eu não quero convencer ninguém, não quero ser referência de nada, não quero ser guru de nada, procuro respeitar o máximo abordagens diferentes, ideias diferentes, vivências diferentes, acolho os questionamentos, as dúvidas, as curiosidades. Quando as pessoas fogem um pouquinho, assim, da educação básica, a gente tem que, infelizmente, moderar, né, o comentário, ou não entrar em muito debate, muito atrito, respeitar uma coisa, mas é preciso uma certa educação. Mas o canal está aberto, os vídeos estão todos abertos para qualquer comentário, para qualquer crítica, tranquilamente, sempre seguindo esse preceito. Não estou aqui para convencer ninguém, não, é o meu objetivo. Você assiste o vídeo, você vê os conceitos que eu coloco, você vê, ouve o que eu falo, e você pondera se serve para você, se serve na sua vida, se se encaixa na sua vida. Eu acho que são coisas interessantes, eu acho que são coisas interessantes, senão eu não iria compartilhar, não iria ter o trabalho de compartilhar. Eu acho que são coisas úteis, que não são coisas que ficam naquele plano de ideias, que a gente nunca coloca em prática, porque para mim não tem utilidade aquela coisa mental, de você ficar criando teorias e teorias, e aí quando vem para a realidade não é nada daquilo, então a coisa toda precisa ter uma aplicação no seu dia a dia. O próprio rei, as iniciações que eu ofereço, com o que eu trabalho, eu digo para as pessoas, tragam para o seu dia a dia. Apliquem isso no seu dia a dia, façam com que isso seja útil, porque só ter a vivência, só ter aquela coisa maravilhosa e espiritual, não vai para. Então precisa trazer. E eu procuro fazer isso. Ok pessoal? Então, um breve videozinho só para atualizar um pouquinho as ideias, né? E gratidão a todos que estão passando por aqui. Tchau. E aí Obrigado.